Vocês já saíram de algum lugar sem pagar a conta? Assim, de propósito. De propósito, porque assim, eu já saí mais de 100 vezes porque eu esqueci. Ah, pega um produto, acaba saindo pela porta da frente, esquece e tal. Já aconteceu comigo. Agora, sem pagar assim, proposital, eu já umas duas vezes. Aí, ó, aí, ó. De propósito, não, mas uma vez um lugar não aceitava cartão e eu só tava com cartão. Aí é foda, né? O sujinho era assim, não aceitava cartão. Uma vez eu quase me ferrei lá também. É, ó, aí eu vou contar uma história minha aqui. Você pode já contar ou não ouve essa história? Uma vez na esquina da Esfirra, lá em Santos, lá na Praça do Gonzaga, ali, não sei se ainda existe, né? Faz um tempo que eu não vou pra Santos, mas tinha uma coisa de Esfirra ali. E eu tava com os amigos, era moleque, pá, 16 10 anos, assim e tal. E aí... E aí a gente tava comendo Esfirra, uns 5 moleques, assim, comemos pra caralho, Esfirra pra caralho. Chegou a hora de pagar a conta, todo mundo tinha carteira, todo mundo tinha dinheiro padrão. Aí começamos a levantar a mão. Ô, amigo, a conta! Amigo, a conta! Amiga, a conta... E o cara não vinha na mesa. O cara não aparecia, o cara sumiu. Ô, brother, a conta! Aí tamo esperando meia hora a conta, tá ligado? Porra, é um inferno você ter que ficar esperando pra pagar pra ir embora. Ah, querendo ir embora. E o cara não vinha, o cara não vinha. Aí a gente falou, mano... Quer saber? Vamos sair correndo? O cara não vem? Vamos sair correndo. Aí o primeiro já levantou e saiu correndo. Aí eu falei, caralho, mano. Eram seis. Aí o primeiro correu, eu falei, porra, vou ser o segundo, porque se eu for o último, né? Aí fudeu. Aí eu já... Aí corri, já virei na esquina. Olha o nome do lugar. Esquina da Esfirra. Tava no lugar propício pra você desaparecer. Eu papum, virei, já saí de base, né? Resumindo, todo mundo saiu correndo, ninguém pagou a conta. Então eu estou devendo mais ou menos 35 reais na esquina da Esfirra desde os meus 16 anos de idade, ou seja, 20 anos atrás, com juros e correção monetária. Eu devo estar devendo hoje mais ou menos... Pô, foi 35? Os 36 reais. 36 reais. Então, esquina da Esfirra, se quiser me cobrar, eu estou aqui de coração aberto, cara limpa, eu pago 36 reais aí pra vocês pra deixar tudo certo, tá? Ah, 10 mil. Ah, 6 mil. Como é que... Como é que vê isso aí? É... Valor com juros... Como é que eu sei? Juros e correção monetária. Existe um gerador disso? Já prescreveu o site. Aqui, ó. Calculadora com juros e correção monetária. Achei. Deixa eu ver como é que é. Data inicial. Vou botar o quê aqui? 1... Tu é a esquina da Esfirra? É... 20 anos atrás? Foi 2001. 2001. Data final. Hoje. É... 11... 2011. 2021. Valor corrigido. 35 reais. Peraí. Por que eu já estou nesse site? Eu estou devendo? Já vim aqui pra pesquisar? 35 reais. Quanto vocês acham que dá? 36, né? Índice não disponível. Miau. O quê? 170 conto? Caralho. Caralho. Olha o que é o pior. É... Espera que eu já entrei nesse site porque tinha um cara que estava me devendo, né? Aí eu vim ver quanto que daria hoje em dia. Bom... É que eu não lembro quanto que... Acho que era 4 mil, 5 mil. Que o maluco está me devendo desde... Acho que é uns 4 pau, cara. É, essa aqui eu não vou receber nunca mais. Eu não lembro quanto que era. Acho que é 4 mil. E o cara está me devendo desde 2000. Ou... 2016, eu acho. Ah, esse dinheiro aqui eu já perdi, né? Mas aí, olha quando daria hoje. Seis pau. Seis pau. É. É, que já era, né? O cara está devendo desde 2016, mas nunca que ele vai me pagar. Sumiu.